Hello my friends, how are you today? Fala galera do quarto ano, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja super bem, super fine aí nas suas houses. Galera, corre lá, pegue o seu English Book, seu livro de inglês e follow me, vem comigo. Open your books, abram seus livros na páginas 76 e 77. Galera, páginas 76 e 77 a gente tem um texto falando sobre Talking About Jobs, falando, conversando sobre profissões. Esse texto vocês vão fazer a tradução dele para português, para ter uma foto e mandar lá no grupo da prof. para o Titiravaliar. Quem preferir também pode mandar para mim lá no meu número privado, que eu anoto certinho quem fez. E também já vou salvando lá para deixar salvo comigo quem realizou a tarefa. Beleza galera? Então vamos lá, o Titir vai ler primeiro, eu não vou fazer a tradução, porque senão vai ficar fácil demais para vocês. Então eu vou só fazer a leitura do texto para vocês. Let's go! Talking About Jobs It's morning Kit and Carol are playing in the garden Good morning Good morning girls Mr. Smith is my neighbor Mr. Smith is my neighbor What's his job? Is he a teacher? No, he's not a teacher He's a dentist Look, he isn't a dentist He isn't a dentist Oh yes, he's a doctor He's a doctor Some minutes late Algum tempo depois Let's play jobs, Carol Ok What's your job, Kit? I'm a dentist And you are my pedant Oh no! Beleza galera? Atividade de casa, homework Façam a tradução Page number 76 and 77 É sobre profissões, né? Talking about jobs Profissões, trabalho Vamos lá? Página 78 Na página 78 nós temos os Stakes, listen and say Vocês vão colar os adesivos, tá galerinha? Sobre profissões Beleza? Então vai lá no final do livro Pegou a página que fala sobre essas profissões 78 E ali tem vários tipos de profissões Engineer Teacher Engenheiro Professor Postman Carteiro Bus Driver Motorista de ônibus Doctor Doutor ou doutora Baker O padeiro, né? Policeman Policial Dentist Dentista Mechanic Um mecânico E um lawyer Que é um advogado, né? Um lawyer Beleza galera? As atividades dessa semana Quarto ano Página 76, 77 Fazer o translate lá daquele texto pro teacher Página 78 Colar os adesivos Galera, espero que todo mundo tenha entendido As atividades dessa semana Se ficou com dúvida Corre lá pro Zoom Tô sempre lá no Zoom aguardando vocês E não me deixa sozinho lá galera Vem comigo E a gente tira as dúvidas Ok? Have a nice day Tenha um ótimo dia Have a nice week Uma excelente semana aí Se eu some A gente se vê em breve Bye bye